Imagine que eu sou o seu voto. Na urna eletrônica eu conto com vários recursos de segurança que garantem o meu sigilo e impedem que eu sofra qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE. Justiça Eleitoral. TSE. Justiça Eleitoral.